Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gobeck. Pessoal, a gente está com uma matéria para passar para vocês a respeito da nossa camada de ozônio. Então, será que realmente ela está se recuperando e restaurando também a circulação dos ventos? Então, essa matéria vai trazer para vocês uma situação melhor. E a gente queria compartilhar com vocês essa informação, que tem muitas informações ruins sobre o coronavírus. Então, uma notícia boa para o nosso planeta também, que está sendo muito afetado com os efeitos de estufa. Então, a gente vai passar essa matéria para vocês, gente. Um levantamento apontou que a camada de ozônio está se recuperando e regenerando a circulação de ventos por todo o planeta. Em especial, no hemisfério sul. E a restauração parece estar associada às medidas acordadas e postas em ação a partir da assinatura do Protocolo de Montreal em 1987. Então, essa regeneração, o Protocolo de Montreal estabeleceu as diretrizes para frear a fabricação e usos de agentes associados com a destruição da camada de ozônio que envolve o planeta. Substâncias conhecidas popularmente como CFCs. Já no início dos anos 2000, se registrou uma queda significativa nas concentrações desses materiais na atmosfera. Assim como o início da recuperação da camada de ozônio em escala global e da redução colossal de buracos que tinha na camada de ozônio, pessoal. Que existia nela sobre a Antártida. Agora, o levantamento apresentado apontou que, na mesma época, o impacto na circulação dos ventos registrados em decorrência das alterações na atmosfera provocadas pelo uso de substâncias envolvidas na rarefação da camada de ozônio começou a se normalizar. Mas, precisamente, se notou uma pausa na migração de correntes de ar sem direção aos polos terrestres. Inclusive, uma reversão em algumas das anomalias nos padrões de ventos que vinha sendo registrada até então. Então, pessoal, o nosso planeta vem mostrando sinais de regeneração. E avisa, explica aí os cientistas, né? Será que isso tem a ver também, claro, com o coronavírus, né? Isso fez com que muitas fábricas pelo mundo, né? Fez a questão ficar em quarentena, né? Então, muitas pessoas não foram trabalhar, outras pessoas ficaram em casa, na verdade. Então, as indústrias pararam de funcionar. Isso ajudou e muito o nosso planeta. No caso, os efeitos estufas, né? Produzido aí pelas empresas, né? Botando no ar aí muita poluição, pessoal. Então, isso aí fez com que o nosso planeta estava sendo muito questionado até, né? Nas Nações Unidas sobre este fenômeno, né? Que o pessoal, hoje em dia, a economia global estava num ritmo muito acelerado. Inclusive, na China. Vamos seguir adiante. Então, só para vocês entenderem, pessoal, melhor a importância desse resultado, você já deve ter ouvido falar as correntes de ar conhecidas, né? Como as correntes de jato. Então, elas circulam a grandes altitudes. A velocidade entre a troposfera e a estratosfera influi, né? A estratosfera influi em direção aos polos, pois, por conta da rarefação da camada de ozônio, essas correntes haviam começado a circular mais ao sul do que ao normal no nosso hemisfério, afetando com isso os padrões de chuva e, possivelmente, até os decorrentes oceânicas, interferindo, por sua vez, no clima. O levantamento mostrou, foi que, pouco mais de uma década depois do protocolo de Montreal entrar em vigor, o deslocamento das correntes de jato parou. Inclusive, sofreu reversão em alguns pontos, mostrando que os esforços conjuntos e o compromisso global de parar a fabricação e emissão de substâncias prejudiciais para a camada de ozônio rendeu excelentes frutos. Mas, apesar do resultado dos estudos, merece ser celebrado. É importante mencionar que as emissões de gases de efeito estufa continuam sendo um sério problema. Nos últimos anos, foi detectado um aumento na emissão de outros materiais associados como rarefação na camada de ozônio, especialmente na China, algo que pode afetar a reversão das correntes aos padrões normais. E, pior das hipóteses, voltar a empurrá-las em direção aos polos. Então, essa é a matéria que a gente traz para vocês, em relação a esse efeito que estava ocasionando na nossa camada de ozônio, de acordo com a pesquisa, os países poluentes como a China. A China está em todas, a China está em primeiro em tudo. No caso, a economia da China foi muito acelerada. Para vocês terem uma ideia aí, só um pouquinho. Vocês acompanhem nesse gráfico, pessoal, desde a época de 1850 a 2016, é um ritmo dos países aqui. Rússia, China, França, Alemanha, Índia, Reino Unido e Estados Unidos. Estados Unidos, como vocês veem aqui, está em primeiro. Em primeiro, é um dos países mais poluentes. Reino Unido, sempre um dos países ali, sempre se alternando ali. E a China, para vocês verem aqui, está aqui nessa posição aqui. Mas, aí, de um tempo, ela já vai começar a subir no ranking, né? No ranking de país poluente. Para vocês verem como é que a China cresce em ritmo acelerado, pessoal. 1970, 1980. Agora, vocês veem só a China, pessoal. O país que mais cresce aí na economia, né? Então, não freia. Então, é um grande país. Mas, leva consigo aí, ó. A marca de país mais poluente do mundo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe esse gráficozinho aí para vocês, né? China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Brasil, Alemanha, Irã, Coreia do Sul e México. Então, pessoal. Esses são os países que mais poluem o mundo, né? A China está causando vários estragos aí. Pessoal, esse é mais um vídeo aí, tá? Chegamos ao fim de mais um vídeo, na verdade. E peço a vocês aí que se inscrevam no canal e compartilhem os nossos vídeos aí, gente. Valeu, até a próxima aí.